A Faculdade de Educação Física da Unicamp promoveu em outubro a oitava edição do Fórum Internacional de Ginástica para Todos. O evento, tradicional entre alunos e professores da área, durou quatro dias e foi repleto de oficinas teóricas e práticas acerca do tema. Esse evento é composto de três partes, uma parte científica, outra parte pedagógica e uma parte artística. Então, nós conseguimos, dessa forma, ter um congraçamento, uma reunião de pessoas e uma troca de experiências, desde acadêmicos, pesquisadores, até profissionais que atuam na prática, já com essa prática corporal, e estudantes também de Educação Física. Há duas formas de gestão desse evento e uma delas envolve os graduandos, porque para nós isso é um grande aprendizado para eles, faz parte da capacitação profissional dos mesmos, o que nós entendemos como currículo oculto da universidade. Então, os projetos de extensão, todas as atividades externas às aulas, aos cursos, são também formas de capacitá-los e também uma possibilidade de abrir uma network de trabalho para eles. Mas, afinal, o que é a ginástica para todos? Trata-se de uma prática que visa incluir toda a sociedade em atividades físicas, valorizando as diferenças para tornar-se uma experiência coletiva. Sempre que falamos ginástica, a gente pensa um pouco só na ginástica artística, que é uma modalidade olímpica, uma modalidade de competição. No entanto, o intuito desse fórum é abarcar todas as manifestações da ginástica, especialmente na temática desse ano, que é ginástica para todos. Então, ou seja, é indiferente à faixa etária, é indiferente a gênero, é indiferente a qualquer outra manifestação. E sim, é agregadora para a temática ginástica. Professores de instituições internacionais participaram do evento para trocar experiências, refletir sobre desafios e fortalecer a temática da valorização das diferenças. Acho que a ginástica para todos é um área que está em crescimento, um grande crescimento, e que é importante para a pessoa e, pontualmente, para o estudante de educação física, porque é o que vai ser o multiplicador de acções. Então, acho que a nível educativo e a nível pedagógico, cumprimos uma função muito, muito fundamental nessa área. Para nós, na ginástica é importantíssimo porque é uma fonte de conhecimento muito grande. Nós temos alguns programas, mas as faculdades, nomeadamente em Portugal, não têm a vontade, ou não têm a história, não têm o hábito de investigar ginástica para todos. Quando pegam na ginástica para investigar, vão sempre para a competição, para a rítmica, para a artística, para a aeróbica, para os trampolins, tudo isso. E agora, também o time de gim. Portanto, a ginástica é para todos investigada de uma forma científica, é uma fonte de conhecimento que todos depois podem utilizar. A conferência de abertura do fórum foi realizada pelo professor Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação. Em sua fala, ele levantou questões como a importância da atividade física e a expectativa de vida da população brasileira. Muito importante no Ginástica para Todos, é a ideia de que não se trata de uma competição para premiar quem teve mais desempenho. Você sai da esfera do desempenho, que no Brasil atinge talvez algumas centenas de milhares de atletas, que é uma coisa super importante, que tem seus grandes momentos nas Olimpíadas, etc., mas que está atingindo, sei lá, um pouco mais, talvez de um milésimo da população brasileira. O centro é para todos os 200 e tantos milhões que nós temos, todos podendo fazer exercício não competitivo, todos fazendo uma atividade física que melhore a saúde, o humor, a alegria das pessoas. Quando você atua no exercício físico, na atividade física, desde que bem conduzida, você melhora a expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil cresceu muito. Ela era de 35 anos em 1920 para os homens, que nascessem em 1920, e está agora, quase um século depois, dados de 2015, está em 71 anos para o homem, é praticamente o dobro. Ele ainda deixou sua opinião a respeito da medida provisória do novo ensino médio, que, entre outras mudanças, desobriga o ensino das matérias filosofia, sociologia, artes e educação física. A MP do ensino médio tem uma coisa boa, que é o fato dela trazer à discussão o ensino médio e deslocar um pouco a discussão de dois factóides irrelevantes, que eram, na prática educacional, que eram a ideologia de gênero e tema do ano passado, e este ano o tema da escola sem partido, que são temas feitos por gente que não conhece a educação e tem medo que a educação doutrine os filhos, ou para serem homossexuais, ou promíscuos, ou para serem de esquerda, que serão os dois medos grandes. Educação é formação, então não é doutrinação. Então é bom a gente estar discutindo um assunto sério, que é o ensino médio, mas há problemas sérios aí. Primeiro, quando se tira a obrigatoriedade de educação física, artes, filosofia e sociologia, se tira quatro matérias que são fundamentais para a formação da pessoa. Não são matérias de conteúdo, não é para você ser professor de educação física, artes, filosofia ou sociologia. É você usar isso para a sua vida, sendo mais criativo com as artes, tendo melhor saúde com educação física, entendendo de ética com filosofia e conhecendo melhor a sociedade, como se produz riqueza e se produz pobreza, com a sociologia. Então se tirar essas quatro matérias é um tremendo emérito. Na verdade eles vieram dizer, não tiramos, isto é, eles não proibiram de ensinar. Eles apenas deixaram de ser obrigatórios. Isso na prática é tirar. O fórum é desde 2001 realizado em parceria com o SESC, complemento fundamental para o sucesso do evento. Nós sempre atuamos no sentido de ter a atividade física como um dos baluartes do bem-estar. Nesse sentido, a ginástica, as ações físicas em geral, assim como o esporte em particular, tem sempre um papel muito grande na nossa programação. A Unicamp é uma instituição absolutamente respeitável, importante, que tem toda uma área destinada também a esses objetivos. Portanto, juntar as duas instituições para realizar esse fórum é mais do que natural. E isso nós já estamos fazendo há muitos anos. A parceria com o SESC é muito valiosa. O SESC é uma entidade maravilhosa, é importante, tem uma capilaridade significativa e tem uma concepção de educação física, de esporte, de ginástica, de compromisso social, da atividade física e dessa área para a sociedade. Portanto, foi uma ação muito boa, maravilhosa, que renderam muitos frutos. A gente já sente isso nos programas escolares, nas atividades das entidades que desenvolvem educação física e esporte. Portanto, eu só quero comemorar e também parabenizar a FEF, a Unicamp, ao SESC e todos os envolvidos nesse projeto. A Unicamp faz parceria também com a Associação Internacional de Esporte e Cultura, a ISCA, desde 2011. Tem sido uma parceria muito importante, porque não somente o fórum, mas também outras ações que a Unicamp tem desenvolvido, tem nos ajudado a movimentar as pessoas, colocar as pessoas na prática da atividade física. Legenda Adriana Zanotto